Olá galerinha da Crocs Games vamos ao nosso momento nostálgico James Crocs no comando de mais um gameplay sinistro aqui meu novo bicho vai pegar começamos aqui com o like de vocês que é mais importante que tudo se você for novo se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo do nosso canal que pipoca gameplay todos os dias além de gameplay temos também curiosidade vamos continuar com a nossa gameplay aqui desse jogo fantástico chamado Golden Axe essa versão de Mega Drive o pau quebra aqui quer dizer a espada né cara essa inteligência artificial desse jogo é incrível mas cara para você se dar bem aqui você tem que estar esperto e ligado com as coisas que acontecem durante o seu caminhar mano que se liga nesse momento aqui olha só um passinho para frente os caras apareceram do nada vieram dar uma voadora que se jogar o parceiro do nada então você tem que estar ligado nesses movimentos dos personagens que são muito rápidos e te pega de surpresa lá você viu mano é mandão de toureiro aqui dá um zolé e ó sai daqui ó vagabundo ó e tá lá os cara vendo na ombrada mano e quando pega é life que tira com força com força a galera correndo aqui eu fui junto para ver se tava alguma coisa mas não deu nada não só foi para dizer que estava acompanhando aí quando você chega aqui um pouco mais na frente mano já vem uns dinossauros aqui um dragão não sei que diabo é isso filhote de dinossauro rex com dragão mano sinistro me senti a targary aqui ó cuspindo um foguinho ali é pá um charizard da medieval as cabeçadas sinistra aqui os bichos o negócio fica no canto que tomou uma cepada ó lá do meu dragão piscina esse dragão é meu olá de novo chegou a galera ali aí tem um anãozinho que não bota fogo nesse aqui que deixa esse frasquinho é um frasquinho importante que ele ajuda a aumentar suas especiais ali você pode usar nos mestres para passar de forma mais fácil o tempo escurece meu amigo isso quer dizer que coisa boa não vem geral chegou ali seria o boss da fase que eu vou fazer essas mulheres aí na verdade nem é boss né mano junta da gangue sinistra aqui ó ó sinistra e aí você enfrentando até então os inimigos aqui bárbaros e tal de uma cepada vagabunda ai meu dragão menino devolve esse negócio aí me devolve vai tomar então ó o pique pega vem se ele pega fazendo toma 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 só bico vai tomar outra bica toma e é o seguinte do nada parece um esqueleto mano tá ligado você tá enfrentando dragões tudo bem já é meio maluco aí eu chamo meu cheiro aqui ó e taca fogo geral e aí queimou até o o o o o o o o o esqueletinho e aí a gente passa a fase fiz um pó de osso ali mano que é bom para os sócios e aí vê um anãozinho aqui no arroba desde aqui nossa comida e os poderes de novo e no próximo episódio eu continuo com a terceira fase aqui desse jogo fabuloso curtinho rapidinho e divertido esse é golden axe do mega drive espero que tenha gostado não esquece do like de compartilhar com seus amigos que curtem jogos retrô fui o o o o o o o Tchau, tchau.